Olá, começa agora mais um AgroJornal com as notícias do Brasil que produz empoderamento feminino. Quantas vezes já ouvimos falar essa palavra, não é mesmo? A participação da mulher é um tema recorrente, no agro principalmente, viu? A presença delas nesse ambiente tradicionalmente masculino está crescendo, devagar, mas crescendo. Segundo o último censo agropecuário do IBGE, 18,6% dos estabelecimentos rurais tem uma mulher à frente. Um problema que só não existe no Brasil, não. A gente conhece agora a história de uma brasileira e os desafios que ela enfrentou na Nova Zelândia, lá do outro lado do mundo, para conquistar o seu espaço na zootecnia. Eu sou a Daiane Almeida, tenho 34 anos, sou zootecnista formada na Unesp, em Botucatu e trabalho com alvinocultura já há 12 anos, antes mesmo de ter me formado. E no momento eu estou na Nova Zelândia, trabalhando com produção de genética, tipo dos carneiros, né? E aí eu venho para o Brasil todo ano conversar um pouco com o pessoal sobre o trabalho que a gente faz lá e tentar motivar um pouco a galera. Quando a gente fala de alvinocultura, Austrália e Nova Zelândia são sempre os países referência, né? Onde a gente fala é a referência à Nova Zelândia, a referência à Austrália. Então eu falei, ó, legal, vamos ver aí o que eu tenho. Talvez eu consiga um estágio de quinto ano na Nova Zelândia ou na Austrália. Aí um mês virou cinco anos e depois mais quatro anos na fazenda atual onde eu estou. Eu era a única mulher na fazenda. Então no início, quando você senta aí e o pessoal faz a entrevista com você, eles já perguntam. Você sabe abater um animal? Você consegue carregar um poste para fazer cerca? E eles não fazem essa pergunta para os homens, né? Porque depois eu participei de entrevistas depois que eu estava lá, né? Ouvindo, eles não fazem essas perguntas que fizeram para mim. Comigo lá, os meninos, o dono fala, Daiane, quando você está aqui, os moleques trabalham com a beleza. Porque se ver que você está fazendo um serviço melhor, nossa, é o fim do mundo, né? Então, é, a Daiane fazendo isso, né? Então eles fazem mais, eles ficam mais produtivos. Hoje nós somos cinco na fazenda. E como nós somos cinco, tem até um canal da televisão que vai, da Fazenda Lá, que vai fazer uma reportagem na fazenda, porque tem cinco mulheres trabalhando na propriedade. E foi assim, a produtora veio e adorou e vai fazer uma reportagem, um episódio especial. Hoje eu, quando eu vou dar palestra, eu sinto na palestra, às vezes, o pessoal fala, né? Chega brincando, mas é guria! Ô, guria! Quantos anos de ouvincultura você tem, guria? Aqui, um metro e meio, já querendo falar grosso, o que que é isso? Então, tem essas brincadeirinhas que você tem que, meio que, né? Dar uma volta, e aí você termina a palestra com o sentimento de que eu, aquele cara, depois vem fazer uma pergunta pra você ou manda um e-mail, porque, às vezes, ele não vai levantar e fazer uma pergunta, vir falar com você que está com vergonha, entendeu? Que os amigos dele estão ali. Mas ele manda um e-mail depois. Lá é mais difícil pra mim, porque além de ser mulher, eu sou imigrante, né? Que já tem um certo preconceito, imigrante, né? Já vem de fora. Mulher, pequena, né? A gente não tem importe europeu, o pessoal lá é todo grande, né? Tem presença, né? Até a sua altura, que você vai falar, você tem uma presença. A hora que você chega, você diz, é, pequenininha, entra ali, o pessoal acaba meio que... Então, ser imigrante, ser mulher, e tem que começar do zero, né? Porque mesmo as mulheres lá, que já nascem em fazenda, já nascem em cima de um cavalo, tocando ovelha com o cachorro, elas já sofrem preconceito. Imagina você que chegou agora e que está começando a aprender agora as coisas, né? É pior ainda. Mas a gente vai, um leão de cada vez, a gente vai brigando e vai conquistando o nosso espaço aí e fazendo a diferença, que é o principal. Muito obrigada a Daiane, que aproveitou as férias para contar a história para a gente, né? E toda vez que ela vem ao Brasil, ela compartilha também as experiências na uvinocultura com os produtores brasileiros. E trocar experiências é o objetivo do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. A terceira edição acontece essa semana, viu? Dias 23 e 24 em São Paulo. Em 12 meses, o preço médio da gasolina aumentou 20% segundo o IBGE. Os consecutivos reajustes dos combustíveis direcionaram a produção dentro das usinas brasileiras. Nas usinas da região centro-sul, que já estão finalizando a colheita e também a moagem, a produção de etanol esse ano será 25% maior na comparação com o ciclo anterior. Mas esse volume não atende a demanda, que cresceu 42% segundo o levantamento feito pela União da Indústria de Cana de Açúcar, a única. O aumento na procura e a redução da oferta com início da entre safra devem pressionar as cotações do biocombustível. E outro fator que favoreceu o aumento da produção de etanol nas usinas foi o preço do açúcar no mercado internacional. E esse é o comentário de Eduardo Dair. Olá, nós vamos tentar entender a cana de açúcar. Ela é uma cultura muito específica. Ela fica nos trópicos. Ela é uma cultura tropical. Não existe cana de açúcar nem no hemisfério norte, no Canadá, nos Estados Unidos. E também não existe cana de açúcar na Argentina e no hemisfério sul, abaixo dos trópicos. Ela tem uma outra característica que faz dela uma cultura especialíssima. Ela tem uma dupla aptidão. Você colhe a cana, leva para a usina, mói e ela, a partir dali, ela pode virar ou açúcar, que vai para o seu cafezinho, vai para o doce, para o bolo, ou vira etanol, que vai abastecer os tanques de carro flex aqui no Brasil e que são comemorados como um combustível que não polui, reduz a poluição e melhora a qualidade do ar. Entretanto, houve nesses últimos anos uma redução progressiva do consumo de açúcar pela população mundial. O Brasil, então, fez com que mais cana de açúcar virasse etanol. Daí os números que vocês viram serem crescentes na produção de etanol, mas a demanda foi mais crescente ainda por um outro fenômeno. O câmbio acabou agravando os preços dos combustíveis, seja da gasolina, seja do óleo diesel. Ora, o que acaba acontecendo é que esse desequilíbrio, seguramente, no capítulo 2 dessa novela, vai acabar forçando com que o etanol tenha um maior preço. Esteja preparado para isso, fique atento, faça as contas antes de abastecer seu carro e consuma doce sempre que for agradável e possível. Então, por hoje é só, eu agradeço a sua companhia e reforço o convite para você dar uma espiadinha no nosso canal lá no YouTube. Reveja entrevistas, reportagens, comente, converse diretamente com a gente. O AgroJornal fica por aqui, uma ótima semana para todos nós e a gente se encontra com certeza, viu? Tchau! Tchau!